Olá, boa noite. A gente começa o TN2 de hoje com essa imagem aqui. Ferimentos provocados por facadas durante um assalto. A vítima é um motoboy que foi surpreendido por bandidos na porta de casa. E detalhe, tudo isso aconteceu na frente da filha da vítima. Foram pelo menos cinco facadas nas costas, uma no antebraço e outra perto do pulso. O Jefferson estava esperando a esposa abrir o portão de casa quando foi surpreendido pelos dois criminosos. Depois de ter buzinado, passou uns cinco segundos mais ou menos, esse carro apareceu, fechou a frente da moto que eu estava e já anunciou o assalto. Falou, perdeu, perdeu. E eu tentei ainda argumentar, dizendo que eu sou trabalhador. O jeito que eles estavam ali, eles estavam irreversíveis e foram para roubar mesmo. Não teve argumentação. O Jefferson só pensava na filha e na esposa que estavam dentro de casa. Enquanto isso, ela de lá pedia ajuda. Ela rapidamente ficou com medo, fechou o portão, pegou a minha filha, foi para o nosso quarto lá dentro da casa mesmo e começou a entrar em contato com a polícia, começou a entrar em contato com o SAMU. As marcas da violência ainda estão no local. Os respingos de sangue causados pelas facadas no chão. Dá para perceber que o motoboy estava a um passo de casa quando foi abordado. Diante de toda a confusão que estava acontecendo, os vizinhos acabaram percebendo e começaram a chegar perto. Foi aí que os bandidos, os criminosos, acabaram se assustando. Um deles chegou de carro, fugiu mesmo com o Corsa cinza e o outro acabou levando a motocicleta do Jefferson. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU, encaminhado para um hospital, onde teve que levar pontos e passou a noite lá no local por conta dos ferimentos. Em seguida, em vez de voltar aqui para casa, ele decidiu ficar na casa de um familiar. É porque ele já não aguenta mais a violência aqui no bairro Ataíde. Até que a chegada da polícia e do SAMU não demorou não, foi rápido. Me colocaram na ambulância, nesse momento eu já estava quase falecendo, tinha muita dificuldade para respirar. Depois de tanta violência, o que fica agora, segundo o motoboy, é a péssima sensação de impunidade. A sensação, cara, parece até que é discurso pronto, mas não é, porque isso é a realidade de todo mundo que pensa e sente. É de impunidade, porque a gente está ali, a gente está trabalhando, a gente está ganhando o nosso ponto de cada dia, tentando, no máximo, com honestidade, às vezes passam dificuldades, a gente trabalha debaixo de chuva, de sol, sábado, domingo, feriado, sempre tentando fazer o nosso trabalho para poder levar o ponto de cada dia para a nossa casa, para sustentar a família e acontece, aí o cara vem e ganha uma moto nossa que a gente tem dificuldade para comprar, entendeu? E fica desse jeito aí, porque, infelizmente, tem ocorrido muita coisa lá em Ataíde, lá muito furto, que não estou denigrindo a imagem da polícia, mas acho que podia ter um policiamento mais forte lá no bairro, porque está bem complicado. Bom, a polícia disse que investiga esse caso, mas só que até o momento nenhum suspeito foi preso. Já a APM afirmou que faz patrulhamento preventivo na região dia e noite. Agora, presta atenção nessa imagem aí. Sinal fechado, motorista e motociclistas aguardando na pista, quando, de repente, um carro passa e um homem voa sobre o veículo. Ele atravessa na frente do ônibus, não percebe que o carro se aproxima e é atingido. A vítima é lançada para o acostamento. O acidente aconteceu hoje cedo na Avenida Capoaba, no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Segundo amigos do TN que enviaram o vídeo, o homem sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrido pelo SAMU. Motorista de aplicativo é vítima de criminosos no bairro Campo Belo, em Cariacica. Os bandidos levaram o carro com todos os pertences da vítima. Os criminosos passam de motocicleta. O motorista está estacionado, mas já está saindo do local. Acabou de deixar um cliente, mas não dá nem tempo. Os bandidos voltam já apontando a arma para o motorista. Mandam ele sair. Um deles assume o volante, enquanto o outro deixa o local com o carro que acabou de ser roubado. Esse roubo aí foi na noite de ontem, em Campo Belo, Cariacica. Fui abordado por dois caras de moto, armados, e levaram o meu carro com pertences, telefone. E é a noção do que a gente passa no dia a dia, dirigindo para os outros, motoristas de aplicativo. E tem nem 15 dias que eu tenho o carro direito e preciso dele para trabalhar. Diante do ocorrido, o Fernando fez o boletim de ocorrência. Até porque no carro estava o celular dele e também a carteira, com cartões de créditos e todos os documentos. Mas um detalhe que chama a atenção é que ele ainda nem pagou a primeira prestação do veículo. E eu tive a infelicidade de não ter pago nem a primeira prestação do carro ainda e não ter o carro em mãos, entendeu? Aí quem puder estar vendo aí essas informações, puder estar compartilhando e tal, vai ajudar muito. Bom, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e o carro não foi localizado. Esse homem que aparece aqui no LED é um açougueiro que foi assassinado na porta de casa na serra. Uma disputa por terras deixadas como herança pode ter motivado o crime. Cleuton era açougueiro e trabalhava no supermercado no bairro. Ele morava aqui com a mulher. De acordo com os vizinhos, o casal mudou-se recentemente para cá, há cerca de cinco meses. A vítima seria uma pessoa bem reservada e conversava pouco. O crime aconteceu nesta rua do bairro Nossa Senhora Conceição, que fica na serra, local onde a vítima morava. Cleuton Lopes da Silva, de 32 anos, chegava em casa. De acordo com informações de testemunhas, Cleuton havia acabado de chegar do trabalho. Estava virando a moto para colocá-la na posição de entrar em casa. Pediu à esposa dele para abrir o portão para que ele pudesse entrar. A esposa estava nessa hora tomando banho. E tudo aconteceu muito que, simultaneamente, um carro parou exatamente aqui. Na frente da porta da casa, impedindo Cleuton de entrar com a moto. O homem, que estava no carona, atirou, sequer saiu do carro. Atirou em direção a ele. Foram vários disparos. Cleuton não teve chance sequer de fugir do local. Foi pego de surpresa. Os tiros acertaram a mão e o rosto dele. E ele caiu aqui, já morto. Após os disparos, o motorista desceu à rua em fuga. A polícia recebeu a informação de que, após a morte do pai no Pará, os herdeiros começaram uma disputa intensa pelos bens. Por isso, suspeitam dessa relação com o crime. O assassinato agora será investigado pela DHPP da Serra. A polícia tenta encontrar o suspeito de matar um empreiteiro a tiros em Cariacica. O crime teria sido motivado por um tapa no rosto. A vítima foi baleada em frente a um posto de combustível. Carlos Alberto Souza dos Santos teria chegado de um carro e dado um tapa no rosto de um homem que estava na calçada com amigos. Um amigo do trabalhador agredido, que também estava no grupo, sacou uma arma e atirou. O empreiteiro foi socorrido pelo sobrinho e levado para o PA de autolagem, mas só que acabou não resistindo. O suspeito fugiu a pé depois do crime. Testemunhas acreditam que a discussão começou momentos antes, já que a vítima dos disparos teria chegado ao local alterada. Foi autuado por tentativa de homicídio o jovem que esfaqueou as tias e tentou tirar a própria vida em Vila Velha. Ele tem esquizofrenia e teria tido um surto. Delírios, alucinações e dificuldade em diferenciar o real do imaginário. Uma confusão mental. É assim a vida de quem tem esquizofrenia. Em um momento ele vive a realidade. Em outro ele pode viver uma situação fictícia. Pode ouvir e ver coisas que não existem. Desconfiam de tudo, acham que tudo tem uma segunda intenção, porque muitas vezes eles não revelam para todo mundo o que se passa dentro da cabeça deles no sentido daquela ideia que é falsa. Por exemplo, de que está sendo perseguido. Então muitas vezes o esquizofrênico vai falar de um primeiro momento, estou achando que alguém está atrás de mim me perseguindo. Mas vai reagir como se estivesse sendo. Aparentemente são pessoas comuns, mas que apresentam sinais mesmo que discretos. As crises acontecem por conta de determinadas situações que despertam principalmente o estresse do paciente. Eles geralmente passam períodos, às vezes semanas, até meses, numa determinada fase onde eles têm sintomas. Tem fases em que eles estão sem esses sintomas e fases em que eles estão com sintomas negativos. Eles ficam muito isolados, não querem em contato com ninguém. Segundo o site do Senado, a esquizofrenia atinge cerca de 20 milhões de pessoas no mundo todo. Só que no Brasil são 2 milhões de pacientes. Geralmente o transtorno começa no final da adolescência e o início da vida adulta. É importante que a pessoa diagnosticada com esquizofrenia faça um tratamento adequado, com acompanhamento de especialistas e uso de medicamentos. A doença é crônica e é preciso um tratamento para a vida toda. O tratamento envolve o uso de medicamento para controlar esses surtos. Geralmente são antipsicóticos e oral ou injetável de longo prazo. Porque como eles também são muito desconfiados, muitas vezes eles não aceitam tomar o remédio todo dia. Se o paciente não seguir todas as orientações e tiver uma crise muito forte, pode acontecer casos como desta terça-feira, onde um sobrinho esfaqueou duas tias em Alvorada, Vila Velha. Ele também tentou se matar. O homem de 32 anos sofre de esquizofrenia, mas não tem o acompanhamento necessário. Ele tem problemas, ele já foi internado já em clínica. Apesar do ocorrido, o psiquiatra afirma que pessoas com esquizofrenia não geram risco para a sociedade. Eles ficam, sim, agitados, eles ficam agressivos, no sentido de, às vezes, num enfrentamento, poder criar uma situação. Mas, regra geral, não são pacientes agressivos que colocam a gente em risco. A seguir, o governador faz críticas à polêmica envolvendo a compra da vacina contra o coronavírus. Agora você fica com imagens ao vivo da Reta da Penha. A gente volta já já. Estamos de volta e agora falando sobre o coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que os processos de compra de qualquer vacina contra a Covid-19, por enquanto, estão descartados. Toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Ela tem que ter uma validade no Ministério da Saúde e tem que ter uma certificação por parte da Anvisa também. Fora isso, não existe qualquer dispêndio de recursos, ainda mais um vultoso como esse, que seria, para vacinarmos 100 milhões de pessoas a preço de aproximadamente 10 dólares por vacina, seria, não fiz as contas aqui, mas seria uma importância bastante absurda. Ainda mais porque, repito, não temos a comprovação científica. E o governador Renato Casagrande falou sobre a decisão do governo federal. Vamos ver. Hoje recebemos com surpresa, espero que não seja procedente a informação de que nós não compraremos a vacina do Instituto Butantan. É bom que a gente compreenda que, neste momento, é preciso salvar vidas e é preciso libertar os brasileiros do coronavírus. E que a gente tem que estar juntos, juntos nesse trabalho. Questões ideológicas, questões eleitorais, devem ser deixadas de lado para que a gente possa caminhar na direção de salvar cada vez mais brasileiros do coronavírus. Agora vamos aos números do coronavírus no Espírito Santo. Nas últimas 24 horas foram registrados 1.126 novos casos e 15 mortes. Vamos acompanhar agora os números no painel Covid-19? Roda aí. No total são 147.395 casos confirmados e 115.701 suspeitos. O número de mortos chegou a 3.755 e o número de curados 135.808. A seguir a gente fala de libertadores. Logo mais o Flamengo entrará em campo contra o Júnior Barranquilha. E tem transmissão ao vivo da TV Tribuna SBT, viu? Agora você fica com imagens ao vivo do trânsito na Avenida Beira Mar. É um instante só. E hoje tem Flamengo aqui na telinha da TV Tribuna SBT. O rubro negro carioca, que já está classificado para as oitavas de final da Libertadores, enfrenta o Júnior Barranquilha da Colômbia. A partida é no Maracanã e começa às 9h15 da noite. Essa é a última rodada do Grupo A. O time carioca joga por um empate para garantir a liderança da chave. Então só reforçando para você, Flamengo e Júnior Barranquilha, hoje às 9h15 da noite, aqui na TV Tribuna SBT. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.